Na sublime Iniciação Quando Jesus nos convocou à perfeição, conhecia claramente a carga de falhas e deficiências de que estamos ainda debitados perante a contabilidade da vida. Urge assim penetrar o sentido de semelhante convite, aceitando de nossa parte a sublime Iniciação. Na subida áspera em demanda aos valores eternos, as leis do universo não nos reclamam qualquer ostentação de grandeza espiritual. Criaturas em laboriosa marcha na senda evolutiva, atendamos desse modo aos alicerces do aprendizado. Nas horas de crise, os estatutos divinos não nos rogam certidões de superioridade arraiarem pela indiferença, e sim que saibamos sofrê-las com reflexão e dignidade, assimilando os avisos da experiência. Renteando com injúrias e sombarias, as instruções do Senhor não exigem de nós a máscara da impassibilidade, e sim que as vençamos de ânimo forte, assimilando-lhes as passagens com a benção da compreensão fraternal. Defrontados por tentações, a vida não espera que estejamos diante delas, em regime de anestesia, e sim que busquemos neutralizá-las com paciência e coragem, entolzerando os ensinos de que se façam mensageiras em nosso próprio favor. Abstenhamos-nos de adornar a existência com expectações ilusórias. Somos criaturas humanas, a caminho da sublimação necessária, e, nessa condição, errar e corrigir-nos para acertar sempre mais, são impositivos de nosso roteiro. Conquanto isso, porém, permaneçamos convencidos, desde hoje, de que, se por agora, não nos é possível envergar a túnica dos anjos, podemos e devemos matricular-nos na escola dos espíritos bons. Emmanuel, por Chico Xavier, Alma e Coração Música